Boa noite moradores Agradeço a vocês Pelos 26 votos Que vocês me deram Que um foi meu 27 Pra quem trabalhou pra ter mais de 800 votos E fui Traído, feio, na urna E eu quero dizer a vocês Que antes de começar a rolar o preto Trabalhei Vocês tudo escuro aí E se atrasar aí Sol não tá A lâmpada que eu corri atrás, liguei pra vocês Bati em pé com a empreiteira da Celt Passa na UPA lá, tudo aceso Vocês cortavam a perna escura lá Entendeu? Eu passei lá e corri atrás Das empreiteiras, pedi pra vocês Pra ligar e tudo E sempre trabalhando, correndo atrás de tudo pra vocês aqui E vocês me deram 26 votos Então Por favor, já que não votou de mim Pelo menos respeite Pelo menos respeite Me respeite como pessoa Porque Vocês me mostraram Se é um bando de falso Um bando de lixo Que votou a troca de dinheiro aí E tal Tua grande amizade E não reconheceu o que eu fiz Então Não vão dar essas pra puta que pariram Mas No fundo No fundo vai Cambada de merda Cambada de fila das puta Eleitor Estraia Se a gente é correto Se o eleitor é o político Corrupto Vocês é mais ainda que essas mentiradas suas aí Seja franco Seja sincero Ok? Tchau pra vocês Banda de fila das puta